Fazer o estudo bem? 4, 4,5. Velocidade mínima até a introdução. Vou fazer 3 vezes. Vamos lá? A gente começa no 4. 1, 2, 3. Respira. 1, 2, 3. De novo. Respira. 1, 2, 3. De novo. Respira. 1, 2, 3. Respira. Aqui, às vezes, vocês estão mexendo demais a mão e não precisa a mão esquerda. Vou fazer no metrônomo a mão esquerda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Repara que não precisa mexer muito a mão. Então, vou fazer de novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4 e 1, 2, 3. Pode fazer o 3 e 2 aqui, ó. Aqui tá marcado 1 e 2, mas pode pôr o 3 e o 2. E depois você vai pegar o dedo 1 aqui no sol. Então, não tem problema. Tá certo? Estuda bastante, no mínimo umas 20 vezes esse pedaço aí e depois eu vou pôr o restante no outro vídeo. Deus abençoe.